Oi, cara de boi! Como eu prometi pra vocês, um vídeo que ia fazer vocês economizarem muito e que seria muito útil pra vocês Nós estamos aqui com várias dicas pra vocês fazerem o seu cronograma capilar sem gastar quase nada A ideia é que você use apenas o que você já tem em casa Por isso eu tô dando 3 dicas de cada etapa Exatamente pra vocês conseguirem fazer a que for mais acessível pra vocês Outra coisa também que é importante vocês saberem é que cada cabelo é um cabelo Cada cabelo vai reagir de forma diferente Todas essas receitas foram testadas e aprovadas por euzinha aqui Porque vocês sabem que o meu cabelo sempre tá meio fusoado Então eu sempre tenho que testar receitas novas E as de hoje são as melhores que mais funcionaram pro meu cabelo É claro que pro teu cabelo talvez a receita que você testou não funcione tão bem Por isso não se preocupe e teste a próxima receita O cronograma tem que ser feito certinho Se vocês não sabem ainda como fazer Ou vocês acham muito complicado ou muito trabalhoso Entrem nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card e na descrição aqui embaixo Porque eu explico tudo o que vocês precisam saber sobre o cronograma capilar De forma rápida e simples e vocês vão fazer um milagre no cabelo de vocês sem igual Se vocês querem outras dicas de cabelo ou dicas de unha ou dicas de beleza no geral Vão turbinar de curtida aqui embaixo desse vídeo Eu quero ver muito, mas muito joinha Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal também E venha fazer parte dessa família linda e maravilhosa e carinhosa que somos todos nós Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das receitas Se vocês conhecem alguma outra receita caseira que eu não mostrei aqui Mas que funciona super pra vocês e fica show de bola Eu leio todos os comentários aqui embaixo Todinhas, todinhas, todinhas Vamos pro vídeo Pra essa primeira hidratação você vai precisar de um ovo Pode usar o ovo inteiro, não precisa ficar separando nem nada E aí você vai colocar meia xícara de leite integral Nada de leite desnatado, leite sem lactose, leite de não sei o que Leite integral normalzão mesmo Uma colherinha de azeite de oliva Pode ser óleo, pode ser qualquer outro Mas eu prefiro o azeite de oliva que eu acho que ele tem um resultado melhor no cabelo Aí você vai misturar tudo É óbvio que o azeite não vai misturar direitinho no leite Mas você tenta, né? Tenta deixar ele o máximo misturadinho possível Pra poder aplicar no cabelo Pra receitadores você vai precisar de um abacate Um abacate não, tá? Duas colheradinhas de abacate O resto você pode comer Você vai macetar ele assim com garfinhos Se você não tiver abacate em casa Você pode usar banana Eu prefiro o abacate, mas a banana também serve Depois que ele tiver todo macetadinho Você vai colocar uma colherinha de óleo de oliva Vocês vão ver hoje que o óleo de oliva é essencial pro cabelo da gente Uma colherzinha também de água De preferência filtrada E também uma ou duas colherinhas de creme de leite Agora é só você misturar tudinho Mistura, mistura, mistura bem Até formar uma massa, uma papa bem homogênea E pronto! É só você aplicar no cabelo daí Lembrando que pra todas as receitas de hoje Na parte da hidratação Você tem que lavar muito bem o seu cabelo Duas vezes com o shampoo pelo menos Até tirar todos os resíduos do couro cabeludo Essa receita vai ao fogo Então se você é kid, você tem que chamar a mamãe Você vai colocar duas colheres de maisena E vai mexer, 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 mexer sempre Não deixe o fogo muito alto Porque eu deixei e vocês vão ver que ficou umas pelotinhas Então você tem que ir cozinhando ele em fogo bem baixinho E mexendo sempre Quando ele tornar uma consistência de mingau Você deixa ele esfriando por uns 5 minutos Que é o suficiente pra ele não queimar os outros produtos Mas ele também vai estar morninho ainda Coloca meia colherzinha de açúcar mascavo Também pode ser açúcar Meia colherzinha de glicerina Se você não tiver glicerina Pode ser Bepantol Ou algo parecido com Bepantol Uma colher de hidratante Pode ser o que você usa mesmo com frequência Atenção que quando você for mexer com produto de cabelo Você não pode colocar espátulas de metal Ou colherzinha de metal Sempre coloque alguma coisa como borracha ou plástico Aí é só você misturar tudinho E reaplicar no cabelo Eu vou separando mechas por mechas Eu tô fazendo demonstração só com esse creme aqui Porque todas as formas que você vai aplicar Vão ser a mesma independente da receita Então você aplica sem encostar na raiz Vai levando das pontas em direção à raiz Só que sem encostar Vocês entenderam né? Faz isso no cabelo todinho Tome cuidado pra não deixar nenhuma parte faltando Quando vocês terminarem Vocês pegam o cabelo Fazem uma trouxinha com ele Jogam pra cima e enrolam uma toalha Se o tempo tiver muito seco Vocês podem umedecer essa toalha e enrolar no cabelo Você fica com essa receita por meia hora Não mais que isso Enxágua e passa o condicionador É importante falar que você tem que escolher uma receita só Você não pode fazer as três receitas num dia só E se eu falei meia hora Você tem que ficar com ela no cabelo por meia hora A hidratação do seu cabelo não é absorvida progressivamente Ela vai absorver a quantidade que ela precisa E daí em diante ela vai começar a destruir o seu cabelo Então se eu falei meia hora É meia hora Entenderam? Essa é uma receita de nutrição Você vai precisar de duas colherinhas de café Eu recomendo que vocês usem café solúvel Aquele Nescafé Ou alguma coisa do gênero Porque o café normal Que é o que eu tô usando aí Ele é mais difícil Mais chatinho de tirar do cabelo Aí você vai pegar uma colherinha de creme hidratante Do que você usa E uma colherinha de óleo de oliva Misture, 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 misture Até ficar um cremezinho de uma cor só Pra essa receita eu vou usar óleo de coco Se você não sabe como fazer óleo de coco Você pode fazer com leite de coco também Ou com óleo de oliva E eu vou colocar duas colherinhas de óleo de coco Como ele é mais consistente Ele é mais durinho Eu vou deixar ele 20 segundinhos no micro-ondas Até ele ter essa consistência líquida aí Aí eu vou misturar com uma colher de sopa de mel E é óbvio, mexer, 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 mexer Até ele ficar tudo misturado Pra essa receita você precisar do açúcar mascavo É importante avisar que pra quem tem o cabelo muito fininho Evitem usar o açúcar Ele é muito bom Mas ele também pode afinar um pouco mais ainda o seu cabelo Aí você coloca também Pra uma colher de açúcar mascavo Meia xícara de azeite de oliva É só isso, é bem simples Aí você mistura, mistura, mistura Até ficar tudo junto e misturado E aplica no cabelo Como essa receita é uma receita que abre as cutículas do cabelo Você pode passar com ele seco E com ele sujo também Que não vai fazer diferença Então primeiro eu desembaraço Aí eu coloco uma luvinha Pra as minhas vezes não ficarem todos gordurosos E vou passando das pontas em direção à raiz Diferente das receitas de hidratação que eu mostrei hoje Essa aqui você pode encostar na raiz Porque eles tem princípios ativos Que estimulam a circulação do sangue no couro cabeludo E fazem com que o seu cabelo cresça mais rápido Olha aí que beleza Então você pode sim levar o produto até a raiz E fazer massagem Depois de deixar agindo 20 minutinhos Você pode enxaguar Eu lavo duas vezes com o shampoo Pra tirar toda a oleosidade do produto E fica só hidratação no cabelo E aí eu passo o condicionador normalmente Pra fazer a reconstrução Você tem que fazer todo o seu processo normal do cabelo Você lava com o shampoo duas vezes Você passa uma máscara de reconstrução Ou alguma máscara que você use As com reconstrução tem proteína E você passa o seu condicionador Só depois disso que você vai fazer a reconstrução Pra fazer essa reconstrução Eu tô usando o vinagre de maçã Você pode sim usar outros vinagres Mas o que vai funcionar melhor no cabelo É o de maçã Aí com o cabelo úmido Depois de você ter feito todo o seu processo habitual Você vai borrifar o vinagre de maçã no cabelo É importante que pra toda e qualquer reconstrução Você nunca deixe agindo no cabelo Mais do que 10 minutos Inclusive eu não coloquei aqui no vídeo Mas eu tenho outros dois vídeos falando sobre reconstrução com gelatina E reconstrução com glicopan patch E todos eles você tem que tomar muito cuidado E ficar no máximo 10 minutos Pra quem ainda não assistiu esses dois vídeos Eu vou deixar no card aqui em cima E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo É isso aí Tchau All because of you, you, you Did you think I told you, forget it All because of you, you, you Get a bit clearer in a second All because of you All because of you